Tchau, tchau. Agora a gente está falando de, né, vindo dessa deixa aí de Bragantino e São Paulo, objetivos completamente diferentes, a gente vai falar de um jogo que os objetivos são iguais, que é esse clássico gaúcho entre Grêmio e Juventude, que eles estão separadinhos por dois pontinhos só, tá? Um está em décimo segundo e um está já lá na zona do rebaixamento, mas são só dois pontinhos. Vou trazer aqui o Diogo Oliveira para falar dessa partida com a gente, né, Diogo? Bem-vindo à redação. Tudo bom, Joana, Carlos, quase gaúcho, Éboli, Tales, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, um jogo tenso, tenso, muito tenso. Talvez eu tenha dificuldade de tentar retratar para vocês o nível de tensão desse jogo. Curiosamente, menos tenso até para o Juventude, que está na zona do rebaixamento, mas, enfim, o Campeonato Juventude sempre foi outro, né, se manter na primeira divisão, ele vem numa virada sobre o Bahia em casa, que retomou, de alguma maneira, o fator local como uma força do Juventude. Ele tem uma conta de, daqui a pouco, empatar hoje, aí depois ele tem o Cuiabá em casa. Como na última rodada ele tem o Cruzeiro imaginando-se o Cruzeiro em fim de festa, daqui a pouco campeão da Sul-Americana, e joga com o Atlético fora de casa dias antes da final da Libertadores, essa é a conta do Juventude para escapar. A conta do Grêmio para escapar do rebaixamento é ganhar hoje, aí vai a 42 pontos. Tem aí um cálculo bastante otimista de que com 42 pontos, como os adversários ali da zona de baixo se entredevoram nas últimas rodadas, talvez 42 pontos seja suficiente. Mas aí busca um pontinho ali, um pontinho a colar, o Grêmio talvez pode escapar até com uma pontuação que não chegue nos mágicos 45 pontos. Então o Grêmio aposta tudo nesse jogo para não chegar na última rodada, que é contra o Corinthians precisando de ponto, e nem na penúltima, contra o Vitória em Salvador precisando de ponto para viver um drama aí. Estou falando antes dessas contas porque, obviamente, é só o que a gente fala a respeito do Grêmio aqui. Porque o rendimento do Grêmio, a escalação, como é que vai jogar, acabou ficando em segundo plano porque o Grêmio não consegue praticar bom futebol esse ano. O Grêmio já tentou propor jogo, tentou contra-atacar, tentou atacar, tentou se defender, tentou jogar em transição e ele não conseguiu em nenhum momento mostrar um desempenho regular que garantisse estabilidade para o torcedor. Então, no jogo de hoje, além de ações que a direção do Grêmio está fazendo como final de Copa do Mundo, esse jogo é mais importante que a final do Campeonato Gaúcho, que foi Grêmio e Juventude, inclusive. Tem carta do presidente Alberto Guerra para os sócios, tem ex-jogadores Michael, Lucas Leiva, até o Braithwaite com uma gravação que os sócios receberam chamando para o jogo. Enfim, ações para levar público ao estádio, porque o torcedor não tem credibilidade, não acredita no que exatamente o Grêmio pode fazer. E aí o Grêmio conta com esse jogo como o jogo de Copa do Mundo. Curiosamente, aqui eu acho que tem uma informação de interpretação, não tem o Renato chamando a torcida nessas ações do Grêmio. Isso é raríssimo, eu não me lembro de alguma vez em que o Grêmio estivesse nessa situação e que o Renato não fosse o ficha 1 para chamar para a torcida. É que neste momento ele não tem mais aquela cara, neste momento específico, ele é menos estátua e mais um técnico que não está conseguindo resultado. E o nome dele está aparecendo lá no Santos, né, Júlio? A gente até discute aqui, Joana, se na hora de dar a escalação lá, sabe, do alto-falante, se vai, quando chegar no Renato, parar o nome do Renato, para que a galera venha, porque sempre era assim, ou se vai ser um meio Ministério da Saúde adverte, fumar farmácia da saúde, que é para não ter tanta crítica assim. Pode ser que isso aconteça. O fato é que é um ambiente muito tenso, o Grêmio fez uma operação, os jogadores das eliminatórias já estão em Porto Alegre, Aravena, Soteudo e o Vilhaçante já estão em Porto Alegre. O Grêmio deu azar porque todos jogaram o tempo inteiro os seus jogos, o Vilhaçante na altitude criminosa, lá de El Alto, 4.100 metros. O Grêmio pegou um avião particular de um mecê, nasceu o Celso Rigo, a gente está chamando de Aero Rigo, inclusive esse voo particular. Ele foi lá, pegou o Vilhaçante, passou em Santiago do Chile, no jogo do Chile contra a Venezuela, pegou o Soteudo e a Aravena e já trouxe. Possivelmente eles não joguem, mas estarão no banco, para a gente ter uma ideia do clima todo que tem nessa partida. Com muitas dúvidas, o Grêmio só tem o Pavon de extrema para jogar, porque dificilmente terá Soteudo e Aravena, como eu disse. Esse Jeromel vai jogar, mesmo muito tempo fora, porque é uma entidade, um jogo que exige um jogador mais experiente, mesmo sem ritmo, porque o Gustavo Martins está voltando de lesão e o Gemerson está suspenso. Enfim, o Grêmio tem muitos problemas para esse jogo. Não se sabe se vai jogar Cristaldo e Monsalve juntos, que é um pleito torcedor. Mas o clima de tensão, gente, é bem expressivo para esse jogo. O Grêmio não imaginava chegar nessa situação no começo de novembro, no final de novembro, começo de dezembro, pensando em não cair, mas essa é a realidade do Grêmio. A gente já volta a falar desse jogo, Grêmio e Juventude, só queria informar que o Cruzeiro diminuiu. Olha aí. Diminuiu. Está aí o gol de Kaique, Bruno. Lateral esquerdo do Cruzeiro. Meteu daí, gente. A sorte. O chute que o garoto acertou. Dá sorte ali, né? Raspou nas costas. Que dá, mas bonito. De longe. O Corinthians até agora finalizou seis vezes. Às seis vezes foi para o gol. E foi logo nos primeiros minutos, quando abre o 2x0. Então, assim, não estão vendo o jogo, mas interpreto que está ok, está calor, está só aí. Tomou esse gol. Parecia que ia ser mais tranquilo agora. Temos um jogo. Temos um jogo. Temos um jogo. Em homenagem a Paulo Antunes, meu amigo. Está aí, então, o gol para vocês do Cruzeiro diminuindo na Neoquímica Arena. Por outro ângulo, para vocês verem como foi a trajetória da bola. Ela pega legal nas costas do jogador. Era muito espaço para ele chutar, hein? Muita tranquilidade para poder finalizar. Agora, voltando a falar da situação do Grêmio, queria até aproveitar o gancho. Você falando do Renato Gaúcho, pela primeira vez, ele não participou da ação, não deu as mãos para ninguém, não chamou a torcida. Curiosamente, essa semana, o nome dele pipocou no Santos. Ele não é a primeira opção, tá? Já digo para você, não é a primeira opção. Mas ele está lá. Não sei se já recebeu uma ligação do tipo, olha, Renato, te interessaria? Ele nunca treinou no futebol de São Paulo. Podemos conversar. O nome do Renato já apareceu várias vezes. O próprio Corinthians já apareceu. Mas nunca treinou. Não. Acho que o time mais forte que apareceu no Renato, inclusive, foi o Corinthians. Mais de uma vez. Mas não aconteceu. Isso pode ter um peso também? Tem alguma influência? Ajuda a entender por que o Renato não foi tão participativo dessa vez para chamar a torcida, Diogo? Eu acho que não exatamente. É que tem uma espécie de desconexão que aconteceu. Sabe aquela história de uma relação que chegou no limite de que é bom para os dois se afastarem um pouco, até para preservarem uma boa relação? É mais ou menos isso que é o sentimento que a gente tem em relação a Renato Grêmio, Grêmio Renato. O Renato sempre fecha com o Grêmio, com os clubes, de uma maneira geral, até o final do ano. Livre para cada um tomar sua vida. Mas a gente vai percebendo alguns movimentos. Bom, primeiro, o rendimento do Grêmio não é bom. Mesmo quando o Grêmio foi campeão gaúcho, vamos lembrar que o Grêmio foi campeão gaúcho porque o Inter se atrapalhou. Isso não é culpa do Grêmio, não foi a final. Mas toda vez que o Grêmio teve que enfrentar adversários do seu tamanho, ele teve muitos problemas durante o ano. Mesmo antes da enchente. Depois, a gente tem que dar um grande desconto. Já falamos bastante nisso. Mas o que a gente imagina e o que a gente discute aqui é que talvez o Grêmio mesmo, com tudo o que aconteceu, se tivesse um rendimento melhor, um trabalho melhor, o Grêmio poderia não estar nessa situação. Até porque o Inter, mesmo que o Inter tenha recuperado o Beira-Rio bem antes do que o Grêmio recuperou a Arena, ele também sofreu com os efeitos da enchente. Deslocamento, por exemplo, continuou durante muito tempo, perdendo dias de treinamento, não teve CT. E está numa situação completamente diferente do Grêmio. Isso acaba entrando também no caldo. Então, tem uma espécie de ideia, assim, Joana, de que a relação terminou, está próximo do fim. O que a gente recolhe de informações nos bastidores é que é bem grande mesmo a chance de o Renato deixar o Grêmio no final do ano, não renovar contrato. Tem alguns sinais. O Vitor Hugo Signorelli, que é um auxiliar, foi para o Boa Vista, do Rio de Janeiro, agora essa semana, que está com o SAF, tem muito dinheiro envolvido ali, saiu. O Alexandre Mendes, que é o auxiliar técnico, ele teve aquele episódio super complicado, né, de agressão, de violência doméstica com a companheira dele. O Ministério Público acabou não denunciando, por insuficiência de provas, e aí se imaginava que a partir disso, né, uma decisão judicial, né, com investigação, de que não seria o caso de denunciá-lo, ele pudesse voltar, mas ele não voltou ainda, né, porque tem uma medida protetiva que a justiça deu para ele não chegar, não se aproximar da sua companheira, ou namorada, enfim. E aí o Grêmio acabou não trazendo de volta, então, assim, a gente tem uma espécie de desidratação de alguma medida da comissão técnica do Renato. A ideia que a gente tem é de que, de fato, ele não fique. É muito claro, Joana, que, assim, aqui, o Renato, ele, quando a gente faz enquetes aqui, Rádio Gaúcha, aqui na RBS TV, sobre o Renato, não tem mais aquele 80%, 90% abonando tudo que o Renato diz e sempre a favor do Renato. Não é mais assim. Quer dizer, ele perdeu um pouco dessa magia este ano. Pode ser que volte, eventualmente, o Renato ainda é muito expressivo na história do Grêmio, mas é disparado de todas as vezes que o Renato esteve no Grêmio, um momento mais em que ele está mais frágil, digamos assim. E o que a gente recolhe de informação é que está caminhando para o fim da relação. Você falou ele no Fluminense, no Corinthians, no Santos, do Corinthians mais atrás, até com um certo grau de oficialidade. Vamos ver como é que vai ser o Renato hoje, se o torcedor vai aplaudir, enfim. É uma curiosidade também sempre como é que é a relação do torcedor do Grêmio com o Renato. É muito difícil a gente ouvir vaias no ambiente do Grêmio para o Renato Gaúcha. Elas existem, porque há também um movimento crítico ao trabalho, mas é o efeito estátua, ele é muito forte na história do clube. Mas hoje eu percebo um Renato desgastado, cansado até. E esse desgaste é ruim para o próprio Renato, porque ele sabe tudo o que ele representa para o clube e sair com críticas nunca vai sair pela porta dos fundos. mas eu vejo o Renato muito cansado para buscar explicações. Acho que a questão da polarização que existe, né, Grêmio e Internacional, nesse momento, também contribui para o aumento desse desgaste, porque os clubes do Rio Grande do Sul, acertadamente, tinham no seu discurso a tragédia, lógico, que merece todo o peso do mundo e relevância. Só que o Inter superou a tragédia com uma campanha de título no segundo turno. De título. O Inter tem uma arrancada espetacular no segundo turno. Com um trabalho que chegou no meio do caminho, né? E o Renato não conseguiu equiparar o seu maior rival. Isso pesa também. A gente sabe que tem uma carga de comparação grande. E o Inter está lá em cima. Exatamente. Não é que fez um campeonato ok, ele está brigando por vaga direta na Libertadores. O que o torcedor imagina? Ah, se não tivesse ocorrido a tragédia, muita gente não teria sofrido, gente não teria morrido, é lógico, mas o impacto esportivo teria sido menor e o Inter hoje estaria brigando pelo título. O Grêmio... O Renato chegou a ser vaiado pela torcida já. O Grêmio não tem essa resposta mais, essa comparação, porque o Grêmio continuou embaixo. O Grêmio não conseguiu sair da crise que começou com a tragédia e agora esportivamente o Renato não encontra soluções nesse elenco do Grêmio. que pode ser criticado de vários aspectos, a questão como foi montado, os jogadores que o Renato tem um histórico de perfil de jogador que ele gosta de se apoiar, até para recuperar alguns jogadores. Esse ano isso não funcionou. Então, eu entendo as críticas ao trabalho que está sendo desenvolvido. O Grêmio está muito longe do que poderia desempenhar e esse desgaste não faz bem o Renato. Não vou entender perfeitamente se no final da temporada a gente presenciar uma nova separação aí, um tempo, nessa relação que é histórica, que nunca vai acabar. Nunca vai acabar, mas talvez realmente esteja acabando e é por isso que o nome dele aparece em mais um time e, no caso, aparece como opção para o Santos, que também está procurando um treinador depois da demissão do Carilli. Enfim, tem toda essa promessa de criar um super time para o Brasil em 25. A gente vai para um rápido intervalo agradecendo o Diogo Oliveira pelas participações.